CAPÍTULO V. DAS GRATIFICAÇÕES ESPECÍFICAS DO MAGISTÉRIO Artigo 24. O MEMBRO DO MAGISTÉRIO PERCEBERÁ A GRATIFICAÇÃO DE INCISO I. ATÉ TRINTA PORCENTO, TRINTA PORCENTO, DO VENCIMENTO BÁSICO, DO EXERCÍCIO DE ATVIDADE EM ESCOLA DE DIFÍCIO OU DIFÍCILIMO ACESSO, QUANDO TIVER HABILITAÇÃO ESPECÍFICA PARA O MAGISTÉRIO. INCISO II. DEZ PORCENTO, DEZ PORCENTO, SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, DO EXERCÍCIO EM REGÊNCIA DE CLASSE DA PRIMEIRA SÉRIE DO PRIMEIRO GRAU. INCISO III. VETADO. PARÁGRAFO I. OS PERCENTUAIS RELATIVOS ÀS GRATIFICAÇÕES, INCIDIRÃO SOBRE O SALÁRIO BÁSICO DA CLASSE, A QUE PERTENCER O MEMBRO DO MAGISTÉRIO, INCLUÍDA PARCELA O SEU NÍVEL DE HABILITAÇÃO. PARÁGRAFO II. ANUALMENTE, A SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FARÁ PUBLICAR A RELAÇÃO DE ESCOLAS DE DIFICÍLIMO E DIFÍCIO ACESSO. PARÁGRAFO III. CONSIDERA-SE DE DIFÍCIO ACESSO, A QUE STIVER FORA DO PERÍMETRO URBANO E DISTANTE ATÉ 50 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO, E DE DIFICÍLIMO ACESSO À ESCOLA, QUE STIVER A MÁIS DE 50 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO. PARÁGRAFO IV. O MEMBRO DO MAGISTÉRIO, QUE DEIXAR DE EXERCER ATRIVIDADES NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO, PERDE DIREITO À GRATIFICAÇÃO RESPECTIVA. PARÁGRAFO V. VETADO. CAPÍTULO VI. DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS ESPECÍFICAS DO MAGISTÉRIO. ARTIGO 25. OS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS, DESTINAM-SE AO ATENDIMENTO DE ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO, ORIENTAÇÃO, SUPERVISÃO E INSPEÇÃO NO CAMPO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA. PARÁGRAFO ÚNICO. OS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS, CONSTANTES EM LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DESTA LEI, SÃO PROVIDOS COM BASE NO CRITÉRIO DE CONFIANÇA VETADO, SENDO DE LIVRE DESIGNAÇÃO E DISPENSA POR ATO DO PREFEITO MUNICIPAL, MEDIANTE REMUNERAÇÃO ESPECÍFICA. ARTIGO 26. O MEMBRO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, INDICADO PARO OCUPAR CARGO EM COMISSÃO ou FUNÇÃO GRATIFICADA, NÃO PERDERÁ SUA SITUAÇÃO NO PLANO DE CARREIRA. PARÁGRAFO 1º. O MEMBRO DO MAGISTÉRIO INDICADO, PARA ATENDER OS ENCARGOS REFERIDOS NO ARTIGO 25, PODERÁ OPTAR PELO CARGO EM COMISSÃO, OU PELA FUNÇÃO GRATIFICADA. PARÁGRAFO 2º. O MEMBRO DO MAGISTÉRIO, QUE DEIXAR DE EXERCER CARGO EM COMISSÃO, EM OUTRA ESFERA ADMINISTRATIVA, OU FUNÇÃO GRATIFICADA, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, OU POR EXTINÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO, OU A PEDIDO, TERÁ GARANTIDO RETORNO À SITUAÇÃO, QUE OCUPA NO PLANO DE CARREIRA, COM SALÁRIO RESPECTIVO, CESSANDO A REMUNERAÇÃO RELATIVA AO CARGO EM COMISSÃO, OU A FUNÇÃO GRATIFICADA, DESDE QUE NÃO TENHA DIREITO À INCORPORAÇÃO. ARTIGO 27. A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DO MAGISTÉRIO COM ENCARGOS DE ADMINISTRAÇÃO, SERÁ ESTABLECIDA EM FUNÇÃO DA TIPOLOGIA DA ESCOLA. CAPÍTULO 7º. DO REGIME DE TRABALHO. ARTIGO 28. O REGIME NORMAL DE TRABALHO DOS MEMBROS DO MAGISTÉRIO, SERÁ DE 22, 22, HORAS SEMANAIS, CUMPRIDAS EM UNIDADE ESCOLAR, OU OUTRO ÓRGÃO. Parágrafo 1º. A SMEC, PODERÁ SEMPRE COM ANUÊNCIA DO INTERESSADO REALIZAR CONVOCAÇÕES DE 33, 33, HORAS DE TRABALHO EM UM TOTAL DE 5%, 5%, DOS CARGOS EXISTENTES E CONVOCAÇÕES DE 44, 44, HORAS EM UM TOTAL DE 3%, 3%, DOS CARGOS EXISTENTES NO MAGISTÉRIO. VETADO. Parágrafo 2º. A SMEC poderá revogar, a qualquer tempo, a convocação de 33, 33, e 44, 44, HORAS DO MEMBRO DO MAGISTÉRIO QUE A POSSUIR, FICANDO GARANTIDO O RETORNO À SITUAÇÃO ANTERIOR. VETADO. Parágrafo 3º. VETADO. Parágrafo 4º. VETADO. Artigo 29 VETADO. Parágrafo único. VETADO.